Helena, você, muito jovem ainda, começou a dar aula no curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Jovem e negra. Como é que foi isso? Pois é, esta foi uma experiência desafiadora. E como eu costumo dizer, quando nós temos pouca idade, nós também temos menos medo e mais ousadia. E isso aconteceu da seguinte maneira. Eu estava prestes a passar por uma seleção para ingresso no mestrado na Universidade de São Paulo. Eu já tinha tido acesso à bibliografia que eu precisava ler. Como eu não tinha estes livros em casa e nem muita orientação, eu resolvi procurar o meu ex-professor de Linguística da faculdade em que eu fiz o curso de Letras. Pois bem, quando eu estive com ele, não só eu tive acesso à bibliografia que eu precisava acessar, como também recebi um convite para ministrar aulas de língua portuguesa nos cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. As disciplinas, se não estou enganada, eram de Comunicação e Expressão e Língua Portuguesa. Não tive dúvidas. Morrendo de medo, aceitei. E comecei dando aulas duas vezes por semana. Uma menina, uma moça, com 26 anos à época, porque era o ano de 88, eu tinha 26 anos. Salas numerosíssimas, com por volta de 80, 90 alunos, predominantemente brancos e uma turma predominantemente masculina à época. Isso pesou bastante sobre mim, mas eu preciso dizer. À época, a consciência racial era algo que eu não tinha muito aflorado, aflorada em mim. Eu tinha muito uma consciência de gênero e de classe. Mas consciência racial, não. E eu vou dizer por quê. Eu não sou negra retinta. Eu sou uma moça... Eu era, à época, uma moça negra com menos melanina. Você jogava parda, mulata? Como é que você se deixou? Exatamente. Então, assim, tinha aquela coisa do parda. Mulata nunca. Parda. Inclusive, isso estava lá na certidão de nascimento. Cor, parda. Mas havia um dado muito... Eu não diria interessante, mas ele foi marcante. Eu alisava o cabelo. Eu usava cabelo alisado. Eu não usava este cabelo que eu adoro usar hoje. Você aprendeu a adorar, não é isso? Eu aprendi a adorar, exatamente. Então, eu via minha mãe alisando cabelo, as minhas tias, as vizinhas. Eu também crescia alisando cabelo. Portanto, a leitura que faziam de mim era de uma moça não... Eu não era negra, mas eu também não era branca. Mas eu não tinha reação sobre isso. Eu simplesmente fui me conduzindo. E como não havia uma consciência racial... Pois é importante que eu diga isso. Minhas referências de leituras, as referências que me formaram... Não foram referências que tivessem afirmado a minha identidade de menina negra, de jovem negra, de mulher negra. Toda essa consciência, eu fui adquirir com essa responsabilidade que eu tenho hoje, muito mais tarde. Mas muito mais tarde mesmo. A gente vai falar disso na Bahia, não é? Exatamente. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte. Acho que é uma curiosidade em geral. A gente diz o que é leiturização. Leiturização é um conceito cunhado por um estudioso francês chamado Jean Focambert. E no livro A Questão da Leitura, Jean Focambert explica este conceito como sendo um movimento permanente de leitura. Um movimento permanente de atenção à leitura. mediante o qual outros espaços, e não apenas o espaço escolar, pode assumir a responsabilidade e a atenção de formar leitores. Mas este conceito, eu só tive contato, só vinha a ter conhecimento com ele quando eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado, que foi na PUC de São Paulo, no programa de educação currículo, em que o recorte que eu fiz foi o de pesquisar a formação de leitores. E a sua tese, tem um título bastante interessante, Leitura das Palavras e Leitura do Mundo. Leitura da Palavra e Leitura do Mundo. Os desafios da leitura, da leiturização na universidade. Quanto? Explica o que significa isso tudo. Isso. Então, o meu orientador do mestrado, ele já dizia, Eliana, os títulos dos seus artigos, eles são barrocos, eles são longos, mas está tudo certo. Então, o que o título da minha tese de doutorado quer dizer? Ele quer dizer que eu parto do arcabouço teórico do professor Paulo Freire, para quem a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra, e a continuidade da leitura da palavra, ela depende da circulação da leitura que se faz no mundo. É da leitura do mundo para a leitura da palavra. E eu estava, então, docente nessa universidade em que me formei, para a qual eu fui convidada a ser professora, permaneci nela por um período extenso e intenso, de 25 anos, né? Um período bastante enriquecedor, e em determinado momento, quando foi chegado o tempo de eu me doutorar, eu comecei a observar uma postura dos meus colegas professores que já se dirigiam a mim com uma frase, Eliana, os caras não sabem ler. Era meio que um pedido de socorro, né? Então, eu pensei, preciso fazer alguma coisa com essa frase. E existem coisas que só saem de dentro de nós por escrito. Então, eu resolvi buscar, olhar para o espaço em que eu estava ali na universidade para tentar sanear uma questão que era problemática naquele momento. Os professores de outras disciplinas que não exclusivamente língua portuguesa, comunicação e literaturas, identificavam os seus alunos diante da dificuldade deles na leitura do texto acadêmico. Porque, veja, né? Ler é muito mais para além de decodificar os sinais, né? E os nossos alunos precisavam de uma orientação, e mais do que isso, eles precisavam que todos os professores se responsabilizassem por formar leitores. E foi assim que nasce essa minha atenção à leitura, não somente por parte dos alunos, como por parte dos meus colegas professores. Então, eu fui coletar dados junto a estes alunos, a estes colegas, e lá eu fiz a minha pesquisa. E me ajudou muito, não é? A, vamos dizer assim, contribuir para a melhoria das condições de permanência daqueles estudantes e também dos meus colegas professores, porque o meu projeto, ele também foi compartilhado com outros colegas que entenderam que havia ali uma contribuição. Ou seja, o meu trabalho, ele foi escrito por mim, a pesquisa foi feita por mim, mas foi tudo muito bem acolhido naquele momento. Mas foi desafiador, porque eu transitei por até um determinado lugar. Mas, a partir dali, as coisas não foram tão fáceis quando era momento de acessar espaços de poder. Não, Eliana, a gente gostaria de ir mais fundo. Tem tanta coisa interessante nos seus relatos autobiográficos, mas, infelizmente, a gente tem a questão do tempo. Temos que terminar o programa, chegamos no limite, mas eu quero agradecer muito a sua participação, a riqueza, o que você mostra, o potencial que tantas jovens têm e que elas poderiam desenvolver e poderão desenvolver desde que sejam estimuladas. Isso é o fundamental. Então, muito obrigado. Carlos, eu agradeço muito o convite, agradeço a generosidade dessa resenha, parabenizo vocês por este espaço, porque o espaço cútil é o espaço de divulgação da cultura negra. E eu gostaria de encerrar com esta frase, não se pode ser o que não se vê. Então, representação é muito importante. E eu agradeço mais uma vez ao Carlos, ao Filó, ao amigo Filó, pela oportunidade.